Você é a razão de todos os meus desejos no meu calor E a razão do meu cansaço, do meu fracasso, da minha dor Você é meu paraíso, é meu sorriso na alegria Você é o meu pecado, é o pão sagrado de cada dia Você é a minha dama, é a voz que clama dentro de mim E a fonte dos meus desejos é meu princípio e também meu fim Você é a força fruta na minha luta para vencer É o meu anjo da quarta, o doce e amada, meu bem querer Você é a luz que brilha na minha trilha, em minha jornada Você é meus passos lentos, meu acalento na caminhada Em seus braços amanheço, é meu endereço, é minha razão Você é o meu martírio, é meu delírio de saltação Você é a minha dama, é a voz que clama dentro de mim E a fonte dos meus desejos é meu princípio e também meu fim Você é a força fruta na minha luta para vencer É o meu anjo da quarta, o doce e amada, meu bem querer